provando que a Mojang é preguiçosa nas atualizações do Minecraft. O Chris Dacal é conhecido por fazer construções incríveis no Minecraft, e com a atualização 1.19 sendo lançada na época, ele decidiu arrumar esses biomas e fazer do jeito que a Mojang deveria ter feito. Ele começou primeiro pelo bioma de pântano, fazendo uma espécie de área úmida, onde tem alguns lagos e lagoas com diferentes profundidades. Depois disso, ele começou a fazer grandes árvores, mas não árvores normais que vemos no Minecraft, são árvores de 150 blocos de altura. Ele criou cerca de 8 diferentes formas dessa árvore gigante, e colocando elas no bioma foi criado meio que um ecossistema cheio de vida. Ele também criou meio que um mob guardião do pântano, que na história ele cuidaria meio que do pântano e de tudo que tem lá. Ele também fez pequenas árvores pra colocar no ambiente, grandes peixes e também decorou colocando mais cor nesse bioma. E esse é o resultado de tudo isso. Ele também decidiu reformular o bioma do deserto, que é um dos biomas mais preguiçosos do Minecraft. Ele queria que fosse meio que um vale enorme com cadeias de montanhas, e fazendo elas meio que já estava tomando forma, já bem diferente do bioma que temos hoje no Minecraft. Depois ele começou a pintar todo o bioma pra ficar meio que na cor do deserto, uma cor mais quente, adicionando alguns detalhes como pequenas rochas, e aumentando, adicionando mais montanhas ao lado. Ele também queria fazer um novo templo do deserto, e pra isso ele fez uma mega ponte que levaria até ele. E começando a fazer um templo, já dá pra ter uma noção do quão detalhado ele é. Ele fez o templo meio que dentro da montanha, pra adicionar alguns detalhes na frente, como camelos. E com tudo isso feito, esse é o resultado do deserto reformulado. E ele não parou por aí, porque ele também queria reformular o bioma de neve. Ele começou fazendo pequenas montanhas em lugares separados, também começou a colorir, que obviamente seria da cor branca, mas ele fez um contraste meio que do branco com cinza, como se a neve estivesse em cima de pedras. E planejando em um caderno e uma imagem na internet, ele projetou o castelo na maior montanha que tinha, e começou a construí-lo. Fazendo toda a base dele, depois colocando as paredes, e também decorando todo ele por fora. E com tudo isso, o bioma de neve estava concluído, e esse é o resultado. E depois de tudo isso, só se prova que a Mojang tem sim preguiça de adicionar coisas grandes no Minecraft. Porque sim, a comunidade faz muito mais do que ela há muitos anos. E quando lançam algo dizendo que é grandioso, a comunidade já fez há muitos anos atrás. Se não fosse pela comunidade de Minecraft, com certeza não existia mais. É nóis.